Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel, aqui do meu lado, meu sócio, o Lucas. Ah, meu Deus! O host desse belo programa, ele tá aparecendo mais do que eu aqui. Que saudade! Tô meio preguiçoso, né? Muito preguiçoso. A galera já cansou desse meu rostinho bonito, esse cara carismático. Ele é o Greca, ele é o Gru. Não me merece muito mais que eu estar aqui falando com a galera. Esse episódio eu faço questão de estar aqui, porque a gente tá hoje com o professor Angelo Antônio Leitot. Acertei seu nome? Acertou. Ah, eu fiquei aqui treinando, ó. Palmas pra mim. Simplesmente ele é astrofísico. Elevamos o nível do Curitiba Podcast. Agora a gente vai falar de ciência. Obrigado por ter vindo aqui, professor Angelo. É... Depois eu passo o Pix. É com ele ali, ó. Ele que cuida do dinheiro. Aquele cara ali, ó. Eu, eu, ó. Agora só tenho 33% disso aqui. Aparece isso aqui de vez em quando. Eles que mandam. Tá bom? Se quiser uma doação, né, que o salário do professor é baixo, então pode fazer uma doação aí, né? Deixa eu só contextualizar quem é ele aqui, tá? Eu conheci ele informalmente. A gente é sócio do mesmo clube. A gente começou a bater um papo. Ele voltou da Antártica. Ficou seis anos a Antártica, né? Não. Durante seis anos eu fui direto. Ah, você foi direto. Direto pra Antártida, né? Como pesquisador. 2008, 2009 e assim por diante, né? Então todo ano ia. O máximo que eu fiquei foi seis meses. Seis meses. Seis meses na Antártida, né? Então lá antes, isso tudo antes do incêndio. Depois aí eu não fui mais, né? Você tinha me falado, você foi pelo incêndio, rolou incêndio na... Antes do incêndio. Antes do incêndio. Antes do incêndio, né? Você foi com que intuito? Eu fui pra fazer pesquisa mesmo. Pesquisa da área aeroespacial. 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 Sensacional, Nuno. É, existe... Depois você vai perguntar, né? Mas existe uma anomalia do sul do Brasil, né? Chamada Anomalia Magnética do Atlântico Sul. Então eu me especializei nessa anomalia. Eu comecei a estudar anomalia na década de 80. Aí depois eu comecei a estudar pra valer daí. Escrevi artigo, tudo em 2002. Então o estudo formal e acadêmico foi de 2002 até 2012. Anomalia Magnética do Atlântico Sul. Como tem no Triângulo das Bermudas. Oi? Como tem no Triângulo das Bermudas. Não, não. Aí eu falei brincando, né? Não tem nada a ver com o Triângulo das Bermudas. Não tem nada a ver. Não, não. Mas lá tem uma anomalia magnética? No Triângulo das Bermudas se chama anomalia equatorial. Tá? Ela é o espelhamento da anomalia magnética do Atlântico Sul. Ela fica um pouco acima da região do Equador. Uhum. Tá? Então no Triângulo das Bermudas existe uma anomalia também. Tá? Mas não tem nada a ver com sumir avião, sumir e depois ir pra outra dimensão. Isso aí é um ZT, todo mundo sabe. Isso aí não tem nada a ver. Então, mas a anomalia magnética do Atlântico Sul, ela é importante porque ela, por exemplo, ela causa dano em satélite, né? Causa corrosão e tubulação da Petrobras. Ela causa... Ela é muito importante, né? De generação genética. Então ela pode causar uma série de eventos. Só que não é assim o tempo todo, né? Porque a anomalia, ela obedece o que a gente chama de ciclo solar. O sol tem um ciclo de 11 anos. Então ele tá o mínimo de manchas solares, de exceção de massa coronal, né? Aí ele vai aumentando. Ele vai aumentando, aumentando, aí chega no pico. Depois ele vai diminuindo, né? Então nós, eu estudei o ciclo 22, 23, 24 e o 25 que tá começando agora. Só que é assim, ele tá no pico. Tá no máximo. Então agora, o ano que vem, que vão fazer os 11 anos do último ciclo, o que que vai acontecer? Ele vai causar uma série de problemas, né? Cada vez que dá uma explosão solar, chega uma frente de onda pra Terra, né? Essa frente de onda, que a gente, eu falo frente de onda, mas é massa coronal agitada. E ela vai causar distúrbios na ionosfera. Só que esses distúrbios geram correntes parasitas no solo, geram uma série de problemas. E a anomalia magnética, ela é permanente. Ela está se deslocando pra oeste, de 0,3 graus ao ano. Então, na época que eu comecei a estudar anomalia, que foi lá no final da década de 80, o epicentro dela, a parte que ela tinha, a mais intensa, era em cima do município de Paula Freitas, aqui no Paraná. E ela tá se deslocando. Agora ela está na altura do município de São Miguel do Oeste, e tá indo em direção à Argentina. Então ela, como ela tá se deslocando. Pelo fato dela causar problemas em satélites, problemas em navegação, problemas em contaminação de radiação de população embarcada, em aviões, né? Uma série de problemas que daí eu posso detalhar um a um. Tem se falado muito por aí, eu tô vendo bastante podcast. O Sacani tem falando muito disso, né? O Sérgio Sacani. A gente tem aqui também, aqui ó, Paranaense, Curitibano, né? Não é só São Paulo que tem cientista. Conhece, Sérgio Sacani? Conheço, não pessoalmente, mas conheço. E eu vi ele falando muito. Ele fala que, bem, é tranquilo, a galera tá se alarmando muito, que pode, tem algum pode vir a queimar um satélite e tudo, mas não é nada aqui. Ele coloca, falando muito, desculpa se eu estiver errado, tá? Não sei se tem errado, às vezes eu tô confundindo quem falou. Mas se tá se falando muito do tipo, ah, não é um estresse, isso não é um grande problema. Não, ele não falou nenhuma bobagem. Tá. Tá, mas o que que pode acontecer, né? Em 1859, se eu não me falho a memória, teve uma explosão solar direta apontada pra Terra. Aham. Então lançou a exceção de massa coronal. Naquele tempo não existia tecnologia. O que que tinha naquela época? Telégrafo. Aham. Tá, telégrafo. O que que aconteceu com os telégrafos? Os operadores de telégrafo levaram choque. Alguns morreram, eletrocutados. Nossa. Porque quando chega a frente de onda, a massa coronal na Terra, antes dela um pouco, vem diversos comprimentos de onda. Não é só os prótons, a massa coronal que chega. O que que é massa coronal? São íons, prótons, que estão chegando com uma velocidade muito grande, a taxa aí de 3 mil quilômetros por segundo. Mas o que que chega antes? Chega o pulso eletromagnético. E esse pulso eletromagnético, ele que é perigoso. Primeiro que é indetectável. Ele sai, você só vai saber que ele chegou na Terra oito minutos depois. Então, por exemplo, não supor. Tem um satélite em volta do Sol. Tem diversos. Então, o satélite capta, que acabou de passar por ele, um pulso eletromagnético gerado por uma explosão solar. Ele vai mandar um aviso para a Terra que o pulso eletromagnético está chegando. Só que o pulso eletromagnético está viajando na velocidade da luz. O aviso do satélite também. Entendeu? Aí o que acontece? Esses pulsos eletromagnéticos, eles podem causar dano na eletrônica embarcada. Até a década de 80, década de 90, os satélites não tinham proteção e blindagem para pulsos eletromagnéticos. Depois, com o advento da Estação Espacial Internacional, uma série de alterações que foram feitas em satélites e equipamentos, existe uma blindagem de proteção. Então, por isso que o Sérgio fala, o que ele fala é correto, não é aquela coisa toda. Mas, pode acontecer de haver danos. Por exemplo, o que não é protegido da massa coronal ejetada? Painel solar. Como é que funciona o satélite? O satélite tem painéis solares. Então, o que pode acontecer? Chegar, vem o pulso eletromagnético, pode causar problema na eletrônica embarcada? Pode, mas os equipamentos blindados não têm essa possibilidade de ter esses defeitos. Então, existe essa proteção. Agora, quando chegar a massa coronal ejetada, que ali a coisa é pesada, ainda nós temos sorte. A Terra tem dois cinturões. Se chama-se cinturão de Van Allen. Tem o cinturão externo e o cinturão interno. Muito dessa população que chega desse material provindo do Sol vai ser preso no primeiro cinturão. O que conseguir passar vai ficar preso no segundo cinturão. Só que o segundo cinturão está muito próximo da órbita de satélite baixo. Então, o que acontece? O que passar pelo segundo cinturão vai atingir os satélites. Mas não vai causar dano nos componentes eletrônicos. O que poderia causar dano nos componentes eletrônicos é o pulso eletromagnético. O pulso eletromagnético já foi. Mas aquele medo que a galera está tendo é que vai ficar sem internet. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas aí tem um detalhe. A rede mundial é por fibra ótica. Muito, muito, muito da rede mundial. Até agora está tendo uma celeuma aí no Nordeste. Que estão uns nós. Eu não me lembro onde é. Eu já lembro. É que querem fazer a dessalinização da água. Você não me fala a memória no Ceará. Não tenho certeza. Querem fazer a dessalinização da água. E é justamente onde está o nó de conexão de fibra ótica que vem para o Brasil e vai para o resto do mundo. E é naquela região ali. E daí a Anatel está fazendo o quê? Tentando bloquear a construção dessa dessalinizadora de água. Acho que é Fortaleza. Não tenho certeza. Tem que olhar aí e depois a gente vê. Eu lembro muito por cima desse assunto. Bom, então, a possibilidade de dar um tilt na internet de fibra óptica não vai ter problema. E os satélites do Elon Musk. Então, isso que eu ia falar. Starlink vai azedar. É, mas a gente... Pode ser que azedar, né? Já é uma tecnologia mais moderna. Já tem proteção contra pulso eletromagnético. Esse satélites prevê. É previsto isso. Isso aí não é de hoje que é previsto. A anomalia magnética era estudada desde 1942. Então, e a questão das explosões solares, elas são conhecidas desde Galileu. Então, não é uma coisa assim de hoje. É uma coisa que você tem em pleno conhecimento. Tá? É uma coisa dominada pela astrofísica. É uma coisa dominada pela física, pela engenharia. Engenharia, telecomunicações, etc. Por isso que o Sérgio fala que não é aquela coisa toda. Tá? Por isso que quando falou lá, se fala... Ah, é triângulo da bermuda. Não tem nada a ver com triângulo da bermuda, né? Aliás, triângulo da bermuda não existe. Tá? É uma bobagem sem tamanho. Porque é aquela história. É que nem terraplanismo. Triângulo da bermuda, ele está mais para o lado do terraplanismo. Tá? Do que é porque eu falei terraplanista. Daí deu... Sei lá, baixou o goxo aqui no... Tá mais para o lado do terraplanismo. É tipo da conversa que ficou medo que os homens de preto abrem essa porta aí. É por isso que eu estou em camisa preta. Você não está de preta. A gente vai ser preso. Ainda bem que eu não ouviu isso. Não, eles vão estar lá os homens de preto aí. Você é um dos precursores desses estudos no Brasil? Como que é? Tem muita gente que estuda? Estuda o quê? Estuda a questão da anomalia? Pouca gente. Eu sou um dos poucos, né? Muito pouca gente. Até agora que está começando. Para eu ter uma ideia. Quando eu comecei a estudar a anomalia magnética do Atlântico Sul, era o meu orientador e eu. Nossa. Um aluno só. No Brasil. Sim. Isso lá... Isso foi antes de 2002. Já em 2002, o meu orientador lá atrás, já em 2002 já era mais conhecida. Já tinham diversos cientistas, diversos pesquisadores, em especial do INPE, da Estudo Nacional de Pesquisas Espaciais, que é importante isso. Esse é um arco muito importante para o Brasil. Ela é muito importante porque é assim. A partir da década de 60, quando começaram a ser lançados satélites, já se conhecia a anomalia para a questão da navegação dos aviões. Porque ela altera o norte magnético. Porque o campo magnético na anomalia magnética é metade, no sul do Brasil, do campo magnético do resto da Terra. Logo, quando existe daí uma explosão solar, a bússola balança. Esse balanço da bússola pode balançar para um lado e ficar travado por um tempo, 5, 10 minutos. Pô, para a navegação aérea, 400 quilômetros por hora, era o suficiente que aconteceu. A anomalia é derrubar, não a anomalia é derrubar o avião. Mas a causar o acidente. A causar o acidente, porque o piloto naquela época não tinha instrumentação eletrônica, não tinha navegação por instrumento. Aconteceu no pico do Paraná, que no Paraná não havia um se esborrachar no pico do Paraná por causa de erro de bússola. Então a bússola marcou o norte errado, o cara está lá navegando, e o tempo nublado, aquela coisa toda, e bateu no paredão. Mas é isso que acontece no Triângulo das Bermudas ou não? No Triângulo das Bermudas seria algo parecido. Não vamos falar Triângulo da Bermuda, que isso aí é pseudociência. Vamos falar de anomalia magnética equatorial. Ah, lá, equatorial, tá. E na verdade existe um espelhamento. Por que existe um espelhamento? O que é essas anomalias? A causa dela ninguém sabe. Muitos estudos apontam para que existe uma diferença de densidade na interface manto-núcleo da Terra. O que é interface manto-núcleo? Se tem o núcleo da Terra, não é. Mas vamos dizer assim, o núcleo da Terra é sólido. O manto é líquido, não é líquido. Mas para entender, a Terra tem uma inclinação e tem um movimento de precessão. Tudo isso aí gera uma complexidade de movimentos no interior da Terra. Como é que funciona, como é que é gerado o campo eletromagnético? Como é que é gerado o campo magnético da Terra? É a movimentação das massas de ferro, níquel, que tem no núcleo, na interface manto-núcleo e da interface manto-crosta. Existe essa alteração de movimentação das massas metálicas e elas obedecem o que a gente chama de movimento. São as forças de Coriolis que fazem isso. Então, a força de Coriolis é meio para o leigo. É como se estivesse uma girando... Imagine no norte a água, uma pia, ela vai no movimento anti-horário. No sul, no movimento horário. Se tira a rolha, ela faz o movimento de um lado para o sul e outras... Essas são as forças de Coriolis. Então, existem as massas que vão do centro da Terra, do núcleo, e vão subindo por convecção. Com todos os movimentos, ela vai fazendo um movimento circular. Esse movimento circular gera o que a gente chama de dínamo da Terra, que gera o campo magnético da Terra. Entendeu? Esse campo magnético da Terra forma linhas de campo, o polo norte e o polo sul. Se fosse uma cebola. O vento solar sopra as linhas de campo eletromagnético, porque o vento solar é magnetizado. Então, o que acontece? Ele empurra na direção que ele vem, o campo magnético em direção à Terra, e vai fazer como se a Terra tivesse... As linhas de campo magnético da Terra como se fosse um cometa. Uma cauda de cometa. Ele não enfraquece quando bate, ele empurra. Ele empurra para trás. Entendi. Aqui na frente, onde chega a onda de choque do vento solar, o que acontece? Comprime e atrás ele vai distender. Essa distensão faz com que as linhas se estiquem. Só que aí existe um processo que nós chamamos de processo magneto-hidrodinâmico. O que é o processo magneto-hidrodinâmico? É como se fosse um líquido. Um ovo. O que você coloca na torneira e a água dá volta. Sim. Entendeu? A parte da frente do ovo seria a Terra que está recebendo a onda de choque. A parte de trás do ovo é a cauda. Está empurrando. Entendeu? Uma forma de mentalizar, né? Então, por isso que fala magneto-hidrodinâmica. Porque ela é muito parecida com o movimento de líquidos. Uma mecânica, né? A mecânica dos fluidos. Que interessante. Você está assim, né? É que assim. Você está em choque, né? Você fala... Só afastar? É. Pode empurrar para frente. Nosso diretor hoje está... Vai ganhar um abraço depois e estourar o champanhe, que é o primeiro episódio que ela passou. Deixa eu fazer uma pergunta aí, porque eu estou embasbacado com o papo. Ah, mas peraí. Estão cortando, estão deixando terminar de explicar. Não, pode terminar. Eu termino. Pode terminar. Vai lá, por favor. Então, o que acontece? Porque a parte mais legal que eu vou explicar agora. Bora. O que acontece... Quando o vento solar, e diga-se, aí que vem o ciclo solar de 11 anos, é aí que entra numa linha magnética. Quando as linhas de campo da Terra recebem esse vento solar soprado, ela vai esticando cada vez mais. Chega uma hora, rompe. Arrebenta a linha de campo. Como se fosse um fio. Aquela linha de campo sai e vai embora. Você está entendendo o que ele está falando? Bota aqui, campo magnético da Terra. Com a imagem, você vai entender. Eu entendi. Como se fosse um elástico. E uma parte vai voltar. A hora que ela volta, por causa da... Ali, se veja, existe... Grosseiramente falando, nós podemos dizer ali que é uma força, uma energia potencial elástica. Esticou, foi. E a parte do elástico que não foi, o que acontece? Vai voltar. Ela vai retornar com... Pega o elástico e arrebente. Uma parte do elástico vai pegar no teu dedo. Sim. É a mesma coisa. Essa parte que pegaria o teu dedo é a parte que vai em direção aqui ao polo norte e polo sul. E vai aparecer o quê? As auroras. A aurora boreal e a aurora austral são causadas justamente pela magneto-hidrodinâmica, que é a dinâmica das linhas de campo da Terra no momento que há a ruptura. O nome disso é reconexão. Desconecta uma parte da linha de campo magnético e a outra reconecta. Entendeu? Que legal! E você viaja lá para... Eu vejo isso. Você viaja para os polos para ver a aurora só porque ela é bonita, né? Para o norte eu nunca vi, mas é coisa maravilhosa. Só para ver... Só porque ela é bonita, né? Olha, tem um detalhe, perto da base brasileira tem a polonesa e a gente ganha muita vodka deles. Você vê uma hora austral cheio de vodka. Eu não vou nem te dizer. Ah, gostei. Quero ir para lá. Isso é uma curiosidade que eu digo, porque assim, eu acho que até para a gente aqui, porque para a audiência é um papo, eu acho super interessante, porque a gente tem uma... A parte física do negócio aqui, ela é incrível, mas eu acho que tem uma parte muito humana por trás tua, porque você estava contando para a gente que você teve vontade de fazer física desde pequeno. Desde criança você já se via como um físico. E querendo ou não, você está hoje num campo, porque para mim, por exemplo, isso nem existia. É interessante a gente estar num papo desse, porque eu não imaginava que a gente tivesse que prever tantas coisas assim, ou ter que prever mesmo, igual um negócio desse, de ter uma... vai ter uma explosão do sol e a gente precisa ter, saber como que isso vai acontecer para a gente não... enfim, não cair mais avião, evitar ou não perder conexão num país de internet, de rede, enfim. Mas eu acho que é bem interessante, porque o que eu queria entender, assim, você hoje pode se dizer que não só no Brasil, mas a tua parte de física, do estudo que você faz, ela tem mudado a maneira que a gente compreende o mundo, né? Isso já mudou, já se transformou, vai se transformando cada vez mais, porque a gente vai compreendendo e entendendo cada vez mais por que as coisas acontecem, não é? Se for divulgado, né? Entendi. Vamos fazer o nosso papel. Homem de preto, homem de preto, homem de remílio. Porque o que que tá acontecendo? Aí vem a história do negacionismo, a ciência. Porque a população... e a culpa é da gente. A culpa é minha. A culpa é dos meus colegas cientistas. A culpa é nossa. Por quê? A gente não fala. Porque, assim, quando começa muito o negacionismo, eu sempre falo assim, o negacionista, tá? Ele é um burro. Sim. Que está na linha do trem. A ciência é o trem. Vindo, trem bala, 400 km por hora. Ela passa por cima do burro e não dá bola pro burro. O que que vai sobrar? Não sobra nada. Quando a ciência passa por cima do burro ali, um trem passa em cima do burro, não sobra nada. Esse é o nosso erro. Nós não damos atenção pro ignorante. Nós não damos atenção pro cara que tá no trem, que tá na linha do trem. E aí eles vão se multiplicando e aumentando e só vai... Nós estamos... Porque nós, na nossa arrogância, nós cientistas, na nossa arrogância de olhar o mundo e as pessoas de cima pra baixo, pra isso, a culpa é a nossa. Nós não enxergamos que tem pessoas que são negacionistas da ciência, não é porque elas são burras ou porque são ignorantes, porque são retardadas. Não é por causa disso. Elas são negacionistas da ciência porque elas são acolhidas por o negacionismo. O negacionista, você é o negacionista, eu sou negacionista, mas eu tô começando agora, tô engatinhando o negacionista. Ah, vem cá que eu te abraço. E aí, meu amigo, vamos conversar, é como se fosse um alcoólico anônimo, entendeu? Vem aqui, é acolhido. Como as pessoas são desprovidas de informação, são ignorantes, elas dão palco pra caras que vão se tornar... Entendi. A culpa dela ser ignorante de ciência é a do cientista. Porque o cientista justamente não faz o papel de criar uma comunidade pra... Isso é muito... E, cara, é um papo que é certíssimo. Isso é muito legal. E aí que vem essa importância. Igual, eu, o Luca, já tinha ouvido falar no IMP. Eu acho que é... Tipo assim, bom, se você é um brasileiro que... O IMP, esse senhor já ouviu falar. Já. E o IAE? Não ouviu falar. O que é o IAE? O que é o IAE? A NASA brasileira. Nossa, eu nunca vou falar. Você viu o que eu pesquei, viu? O Instituto Aeronáutico e Espaço. É o IAE que solta foguete. Não é o IMP. Que legal, cara. Entenderam? Aí que tá a arrogância. O Instituto Aeronáutico e Espaço, ele fica lá no cantinho dele, lá em São José dos Campos. Os cientistas do IAE ficam fazendo, projetando foguete. Aí não tem dinheiro, porque não divulga, não tem dinheiro. Sim. Sim. Não tem interesse de ninguém, de empresas, de ninguém. Não, diz tudo, diz tudo. As pessoas não têm vontade de estudar, porque, por exemplo, você pega hoje uma faculdade de Física, eu tenho um amigo que, pra você passar numa Federal em Física, você tem que acertar 15 questões. Não, e outra, o cara... 20 questões? Não, numa época que todo mundo só tá ganhando dinheiro, vendendo curso, vendendo... O cara fala, vou ser Físico, vou o quê? Acabar só dando aula e não vou ser rico. De cada 100 alunos que entram no vestibular da Federal, quantos se formam daquela turma de 100 alunos que entrou, você sabe? Ah, deve se formar. Não, eu acho que deve se formar uns 10. Se formam é o que eu digo na turma original, né? Porque eles se formam, né? Mas vão ficando no caminho, vão reprovando. Ah, sim. Tá, então da turma original, de cada 100, se formam 2. 2? 2? É, eu tenho um amigo que se formou, ele foi até o final. Só que assim, eu acho que ele não pegou tanto encanto, acho que foi mais por comodidade, foi mais por comodidade, passou a Federal, estudou, só que ele acabou não seguindo. Então eu vejo aqui que existe uma diferença, existe uma diferença aqui entre esse negócio do sonho e realmente tá fazendo alguma transformação na Terra. E eu acho isso muito legal. E aí já vou me dar com outra pergunta. Você tem algum outro campo dentro da... Eu imagino que existem milhares de campos de estudo. Teve algum outro campo, além da anomalia, que você se interessou por estudar e estudou, chegou a estudar ou não? A anomalia, ela tá dentro do campo não da astrofísica, tá dentro do campo da cosmologia. Legal. Porque ela não interfere só no campo magnético da Terra, como eu falei, tá? Ela cria o que nós chamamos de corrente parasita de solo. Isso é muito complexo, tá? Vamos deixar pra uma outra oportunidade pra eu falar. Essas correntes parasitas, elas são geradas na ionosfera da Terra, corrente elétrica. Porque a ionosfera da Terra é composta de plasma. E o plasma, ele tem um comportamento anômalo. Porque o plasma, o que ele é? Ele é o quarto estado da matéria. São três estados da matéria, que a maioria das pessoas conhece, e o quarto estado da matéria, que é o plasma. Por quê? Ele se comporta como sólido, como líquido e como gasoso. Como se eu... Pra radiofrequência, por exemplo, ele se comporta como se fosse uma tela metálica. O plasma se adapta. Tá? Que é quando a radiofrequência chega na ionosfera, reflete. Ele se comporta como espelho. Que legal. Pra energia provinda do espaço, mesma coisa. A ionosfera reflete pra cima. Ela protege a Terra. Porque são diversas camadas. Tá? Então, por exemplo, a camada da ionosfera tem a camada C, D, E. Aí tem a camada F1, F2, F3. Aí tem a esporádica. É bem complexo isso. É muito complexo, tá? Então, aí entra esse lado. Tem o lado de que a anomalia, as partículas carregadas por vindas do espaço, elas vêm em alta velocidade. E se elas... Se não, elas conseguem passar. Muitas delas e muita... Nós estamos falando de 4 trilhões de partículas. Pra você ter uma ideia, uma explosão solar manda pra Terra em termos de massa, um monte virece por segundo. É muita coisa. É muita coisa. Tem massa, massa coronal ejetada, que atinge a Terra. É um monte virece por segundo. Por isso que você já faz 10 minutos. 3.600 monte virece por hora. Agora, imagina ali. O que que acontece? A anomalia magnética, ela gera... É... Uma... É... Alguns distúrbios... É... Genéticos. Aí entra a biologia. Aí que a gente fala da cosmologia. Mas como assim distúrbios genéticos? Se no momento da... Uma explosão solar... De... É... Injeção de massa coronal. Tá? Partículas extremamente carregadas chegam na região do epicentro da anomalia. Que na época que eu estudei era no... Na... Paula Freitas. Aqui na... Porto União, na região de Vitória. Ali onde tem... O pessoal fala torre da NASA lá. Todo mundo fala torre da NASA. Não é da NASA. É da NASA brasileira. É do IAE. IAE. Né? Que é o CTA. Centro Tecnológico Espacial. Que hoje não é mais. Hoje... Depois foi mudado o nome pra... É... É... Como é que é? Comando Tecnológico... Não sei o que lá. Era espacial. Nem me lembro mais porque já foi depois que eu saí. Que é o CTA. Centro Tecnológico Espacial. O IAE é que comanda tudo. É o IAE que comanda... Ah... O... O ITA. É o IAE que comanda... O CTA. Só aquela mania de militar, de ficar quieto, de não abrir a boca. O que que acontece? Ninguém conhece. Explodiu foguete em Alcântara. Lá morreu toda... Toda a ciência espacial brasileira morreu durante aquela explosão. Só tinha um cartucho. Não podia errar. Explodiu aquela bagaça. Morreu a ciência espacial brasileira. E o resto dos cientistas brasileiros da área aeroespacial morreram. Os que sobraram morreram no acidente do Legacy. E não tem nada a ver com a teoria da conspiração. Foi mesmo coincidência. Lega-se com a boa ali. Foi cometido um erro muito grave. Por exemplo, lá em Alcântara. Por que que morreu a ciência espacial? Nesse ponto, eu tiro o chapéu para o norte-americano. Eles têm um ditado que se fala... A cabeça não pode ficar próximo ao fósforo. Ou seja... Mentes pensantes não podem ficar perto do que explode. Porque se explodir, acabou. É. E uma questão também de... Tem muita banda de gás separado. Então, colocou aí... Vinte e poucas mentes... Vinte e uma, acho que foi. Vinte e uma mentes pensantes. Do lado do VLS-4, a única chance que o Brasil tinha de soltar um foguete lançador de satélite. Com todos os gênios ali na borda. Todos os cientistas em volta. Meu Deus. Houve um acidente, houve um erro ali, erro humano. Houve um erro humano, aquilo ali explodiu, morreram todos. Meu Deus. Tá? Se... Agora vamos para o campo do IFE, do C. Se tivesse dado certo, se tivesse conseguido lançar o satélite, nós estaríamos à frente da Índia e da China. Porque o Brasil, naquela época, ele estava muito além em tecnologia aeroespacial da China e da Índia. Tanto é que vinham os cientistas das agências chinesas e indianas estudar no Brasil. No IAE. Mas isso é uma coisa que o Brasil é muito forte na área de pesquisa, né? Nós somos um país muito, muito referente na área de pesquisa. É, mas é fraco em dinheiro. E aí não tem incentivo, né? Tem investimento. Tem investimento. Tem investimento. Entendeu? O que aconteceu? Acabou a ciência espacial. Era um cartucho só. Um foguete só. Não podia errar. Não podia acontecer nada. Quantos era o Musk que soltou? Quantos ele fracassou? Acho que foi o quarto ou quinto que ele... Na verdade, ele tinha três chances para ganhar o lançamento da NASA. Explodiu o primeiro, explodiu o segundo, o terceiro deu certo. Ufa! Veio dinheiro. Bilhões de dólares. Imaginem, a base de Alcântara, ela está num lugar onde a gente chama de estilingue gravitacional. Porque você precisa o mínimo de combustível para lançar um foguete. Nossa! Então, os foguetes para ser lançados à base de Alcântara, eles estão no lugar certo. O lugar é perfeito. Por causa da rotação da Terra, ela lança, ela ajuda no lançamento do foguete. Isso é a Terra esférica, tá? Tá? O domo não vai atrapalhar. Tá? É assim, presta a bolinha, né? Olha aqui, ó. Aqui nós temos o Equador, então isso aqui está girando. Aí o terraplenista fala, mas como é que uma bola girante não vai espirrar água? Que essa bola está virando a 1.600 km por hora. Gravidade, ô caralho! Porra, bicho! Mas os caras são tão burros, que eles não veem que essa bola girante tem 40 mil km de perímetro. É. Que o diâmetro dessa bola é 12 mil km. Que a massa dessa bola é 6 vezes 10 elevado a 24 kg. É muito zero. Isso atrai água. Aí eu arrecado para os terraplanistas. Atrai água, viu, Bandebu? Bom, então, ela atrai água por gravidade. Aí a água não sai espirrando. E um detalhe, aí eles fazem aquela comparação bem inteligente. Coloca lá um carrossel. Olha aí, ó. Sem RPM o cara sai voando. Meu Deus, mano! Mas o carrossel é assim. Se você colocar um copo d'água lá e girar no carrossel, a água não fica. Mas o animal não percebe que a terra, ela dá uma volta a cada 0,000069 RPM. RPM, ou seja, é muito... A rotação, a velocidade é muito grande por causa do diâmetro. Mas a rotação é muito pequena. É a mesma coisa que eu... A água não vai sair por força centrífuga. Não tem como. É a mesma coisa que eu botar um pingo d'água aqui e girar isso aqui assim, né? Se você girar devagarinho, a gota vai ficar aí. Vai ficar aí. É a mesma coisa, tecnicamente. Só que ainda tem a gravidade. Vamos fazer a experiência para os terraplanistas ver? Vamos. Vamos fazer. Só uma gotinha d'água. Vou colocar. Vou colocar a gotinha d'água, tá? Aí, ó. Só uma gotinha. Só uma gotinha. Se escorrer essa água, você vai dar uma porrada. Esse babo, cara. Ele é demais. Enfia o dedo ali e põe aqui. Aí. Daqui. Daqui a bolinha. Pronto. Aí. Caiu a gota pra caralho. Tá. Mas tá aqui, ó. Tá aí. Tá aí, ó. Ó, tá molhado, não tá? Tá. Se eu girar isso aqui rápido, na mesa... Vai voar. Atenção, terraplanista. Ó lá, ó. Caiu. Tá? Agora eu vou colocar a gotinha de volta aqui, ó. Vou colocar a gotinha. Opa, tá aqui a gotinha. Duas gotinhas. A gotinha tá ali. Agora eu vou ficar virando zero... Eu vou levar 24 horas pra virar essa bagaça aqui, tá? Tá? 24 horas. Tá? 24 horas pra virar isso aqui. Eu só vou ficar aí, 24 horas. Vamos fazer o podcast durar 24 horas? Pra provar pro animal terraplanista que a água... Mostra a câmera lá que tá molhada. Mostra perto lá. Dá um zoom lá. Dá um zoom. Pega, mas o fogo não vai mostrar. Mas eu não acredito. A gente acredita. A gente acredita. Dá pra ver que tá molhado? Se você, amigo aí, não é um atletista... Aqui, ó. A gente te convida pra vir bater um papo no professor. A água não tá espirrando, porque a bolinha vai levar 24 horas pra dar uma volta. Entendeu, animal? Entendeu? Você leva 24 horas pra essa bagaça dar uma volta. É claro que a água que tá aqui não vai espirrar. Agora, se eu fizer isso aqui, ó. Olha lá. Espirroar. Lógico. Isso pra ser engravidade. Eu quero não... Quanto tempo temos... Opa! Quanto tempo temos? 46 minutos. 46? Opa, 36. 36. Tem três questões que eu quero falar. Agora, com o James Webb, viram que lá... Sabe aquele físico, o Japinha, que está em tudo com aquele momentário? Como é? O Mazu... Como é? Eu não entendi. Tô pergunto. Ah, que é? O... Agora, o telescópio... O James Webb. O James Webb. Parece que teve... Ele fotografou lá os pilares da criação. Sim. E aí, aquele físico famoso também, o japonês... Como é o nome dele? Ah, o... Cocu. É, é, é. É, é. Eu sei quem que é. Sabe quem é? O teu cabelo merecido, Cocu. Só que ele tem cabelo. Isso. Ele mesmo. Ele, que é bem... Ele é bem reconhecido... Sim. Refutou agora o Big Bang. Ele tá falando que não, porque os pilares têm 14... Não, ele refutou. Não, isso aí foi uma interpretação errada do que ele falou. Ah, é? Não, não, não. Ele não refutou o Big Bang. O que ele falou, que ele tem muito o que aprender ainda. Porque, veja... A lente do Hubble... Comparativamente, é esse amendoim. Tá. Tá? O espelho. Certo. O espelho do James Webb... É exatamente essa diferença aqui. Certo. Essa é a lente do telescópio Hubble. O amendoim. E essa é a lente do... James Webb. James Webb. Olha a quantidade de amplificação que tem da luz. Embora o James Webb seja fora do espectro visível. Mas não importa. Então, veja a diferença. Da lente do... Que eu vou comer. Então, veja a diferença. É muito... O diâmetro é muito grande. O que ele falou? Que tem muito o que estudar ainda. Sobre o Big Bang. Porque o Big Bang, ele tem o que a gente chama de horizonte de eventos. Até agora, não deu pra romper aquilo lá. Que é 13.8... 13.1... 13 bilhões de anos luz da Terra. Até agora, não deu. Ah, mas descobriram uma estrela que está a 15 bilhões. Não. Descobriram uma estrela que está muito próxima do horizonte de eventos. Hum... Entendi. Foi isso mesmo. Descobriram uma galáxia que não. Descobriram... Então, tem muito mais que estudar. A natureza do Big Bang mudou. Que não tem como se refutar. O Big Bang. Sim. Porque está em plena expansão. Não tem uma bexiga aí, né? Porque está em plena expansão. Imagina uma bexiga. Imagine... Você pega a bexiga, você enche de ar. Você faz quatro pontos na bexiga. Tá? Encheu de ar. Quatro pontos na bexiga. Cada ponto desse é, digamos... Uma galáxia. Tá? Mas não no grupo local. Hum... Porque o universo está se expandindo. Hum... Você enche a bexiga. O que está acontecendo entre esses quatro pontinhos? Expandindo também. Eles estão se distanciando um do outro. Entendi. E quando você mede... Mas isso quebra a teoria da relatividade? Não. Por quê? Porque a massa entre esses quatro pontos é a mesma. Você estica a bexiga. Você enche de ar. Os pontinhos se afastam. Mas a massa que está ali dentro, de borracha, permanece. Eu estou fazendo uma comparação. Tá. Não é assim. Para entender... Para entender. Para entender. Vou ficar didático. Sobre a conservação da energia. Não houve quebra da lei de conservação da energia. Então, eu enchi a bexiga. Os pontinhos estão se afastando. Então... Hum... Agora, vamos supor que eu consiga fazer essa bexiga chegar no ponto zero. Não chega porque... Mas vamos supor que seja uma bexiga... Tchan. O que vai acontecer? Essa é para o terraplanista também entender, né? Porque eles querem experimento que dá para fazer. Se coloca os quatro pontinhos e enche. E vai tirando o ar da bexiga. O que está acontecendo com os quatro pontinhos? Estou se aproximando. E vou se unir até chegar no quê? No ponto zero. No ponto só. Isso... É olhando o tempo para trás. E o que chega lá no começo? Nesse ponto zero. Onde os quatro pontinhos se fundiram. Como é o nome disso? Bem, bem. Explosão. Entendeu? Entendi. Não tem como. A equação de Hubble. E antes... Já... Mais ou menos quase na mesma época. O Leymar Trier. Que é o padre que queria provar a existência de Deus. E que ele era matemático, físico e astrônomo. Ele que desenvolveu... A partir das equações de Einstein. Ele desenvolveu... A teoria do Big Bang. Entendeu? Então... E a equação, de um ponto de vista grosseiro, é claro. É a mesma coisa que colocar quatro pontinhos. Eu estou falando uma coisa tridimensional. Você vai fazer o cálculo pentadimensional, quadridimensional, em um múltiplo das dimensões, né? Porque o universo é multidimensional. Você veja, na teoria das cordas, são 11 dimensões. Então, o que vai acontecer? Essa bexiga vai diminuindo e vai chegar num ponto. Esse é ponto que a gente chama de Big Bang. Da onde tudo surgiu. E não tem como. Porque se você pegar e observar uma galáxia fora do grupo local, ela está se afastando da Terra. Como é que você sabe? Por causa do headshift. Tá? Headshift, o que que é? Como uma galáxia se afasta, ela vai puxar para o vermelho. Porque está aumentando o comprimento de onda. Aumentando o comprimento de onda, você vai enxergar que aquela galáxia é para o vermelho. Então, significa o quê? Que ela está se afastando. E se ela estivesse aproximando, ela puxaria para quê? Para o azul. É efeito Doppler. É a ambulância que passa por você. E também, assim, porque, na verdade, isso é acompanhado faz muitos anos. Não o suficiente para a gente ver um grande avanço, mas sim, igual você falou, por exemplo, da questão da anomalia, que já estava num lugar e já está em outro. Então, tipo, quando você acompanha, é aí que está teu papel. A anomalia, nós fizemos o estudo das cartas náuticas da Universidade de Salamanca, de 1600 para cá. Nós conhecemos a anomalia, a história dela, tá? Nós conseguimos mapear de 1600 para cá. Ou seja, 400 anos de estudo da anomalia. Não se tinha o estudo. Se olhava as cartas náuticas, a partir delas, das linhas de campo magnético da Terra, as variações que foram descobertas pelos navegadores, eles tinham que ter. Sim. Eu usava a bússola. Porque se não caia na borda. Se não caia na borda. Muito bom. Eu estive lá e não consegui chegar na borda. Não alcançou. Mas é que eu bati no domo. E 400 anos você já conseguiu, daí consegue se ver essa distância. É o Big Bang, tem 110 anos. Que é conhecido. Ah, entendi. Entendeu? Mas, ele foi pego dados da ONU. Muitos cientistas pegaram o posicionamento das estrelas, etc, etc, lá de trás de Tichy Brahe. Embora fosse na nossa galáxia, se pôde prever o posicionamento das estrelas no passado. A mudança das galáxias no passado. Porque Tichy Brahe, ele fez o quê? Lá, 200, 300, 400 anos atrás, o que ele fez? Ele mapeou o céu. Aí, depois, o mapa que ele fez ficou. Depois, o Hubble usou o estudo dele de 35 anos, de variação de posição das constelações, não para o Big Bang. porque ali ele viu que existiam estrelas em uma galáxia que era a nossa Terra, na década de 30, não se conhecia outra galáxia que não fosse via Láctea, e enxergava-se as outras galáxias como nebulosas. Mas isso é bem interessante, porque, por exemplo, aparece óbvio, mas eu acredito que não é. Por exemplo, era muito mais fácil, até mesmo por... Se a gente falou aqui sobre biologia, eu imagino que a gente tem uma questão também, isso ia tirar uma dúvida com você em relação à climatologia, do que está acontecendo em relação à... E tudo mais. Mas eu imagino que olhar o céu em 1600 era muito mais fácil de identificar coisas no céu do que é agora. Isso, digamos assim, não altera, por exemplo, se você olhar lá no Chile. Ou se olhar no Havaí. O estudo grande, o telescópio do Havaí. Então não tem nada a ver. Mas é essa questão. Mas a questão é assim, que nem você falou da biologia, eu comecei a falar e acabei me perdendo. Da biologia. Porque chega a massa coronal agitada, passa por tudo, tudo atinge a terra. Aí tem um casal que está, naquele momento, concebendo uma criança e chega uma partícula carregada e atravessa o corpo da mulher. Não vai nascer o exato instante da concepção. O que vai acontecer? Estudos feitos em 2300 escolas do Paraná. Lábio Lepurino. Os lábios Lepurinos, isso são estudos que existem. Nossa. Os lábios Lepurinos, não em humanos só, mas por que escola do Paraná? É óbvio. Que o que foi feito? Matrícula da criança com lábio Lepurino. Concepção. Tantos, sete anos, seis anos atrás. Aí pega lá o dia aproximado da concepção, a semana aproximada da concepção. 48 semanas lá, não importa. Tantas semanas, concepção. Aí compara a concepção daquela criança com lábio Lepurino com atividade solar. Nossa. Cara, isso é muito interessante. E assim, você falou que tem um negócio do parasita no solo, por exemplo. Você, assim, esse tipo de anomalia pode ter alguma coisa a ver, por exemplo, com o que está acontecendo? ou, por exemplo, o teu campo de estudo. Explica mais ou menos o que está acontecendo agora em relação ao sul do país e que está tendo muita enchente ou mudando as temperaturas de uma hora para outra ou não? Não tem nada a ver. É assim, a natureza, a ciência, você tem que imaginar como a teia da aranha. Tá? O conhecimento é a teia da aranha. Quanto mais pontos da teia estiverem apoiados na parede, se você romper um ponto, menos vai fazer diferença na teia. Imagine uma teia da aranha com quatro fios. Se você romper um fio, você mexe em toda a teia. Se tiver cinco fios, mexe menos. Dez, cem fios apoiados. Você arrebentou um fiozinho. Não vai fazer diferença. Vai fazer sempre. Se tiver mil fios, vai mudar. Muito pouco, mas muda. A ciência é assim. Então, imagina a seguinte situação. A atividade solar está aumentando. Aumentando a atividade solar, aumenta o quê? Eu falei para vocês, monta e verece por segundo durante a explosão solar. Mas o vento solar está chegando. Aumenta o quê? Energia cinética na atmosfera. Aumentando a energia cinética na atmosfera, aumenta o quê? Correntes de ar. Ao mesmo tempo, nós temos o quê? O El Ninho. O que é o El Ninho? O El Ninho tem a ver com o quê? Aquecimento da água do Pacífico. Com o quê? Correntes de magma no interior da Terra, próximo na região do El Ninho. Essas correntes aquecem a água do mar, que aquecem a atmosfera, que faz com que o clima altere, juntamente com a chegada de energia cinética provinda do Sol, que está aumentando a quantidade de choques entre as partículas. Ao mesmo tempo, está fazendo o quê? Aumentando a temperatura. Aí chega o terraplanista lá, fazedor de... Vamos fazer o negacionista do clima? E chega lá e derruba mata na Amazônia. Enche, aí vem o que está acontecendo no Sul. Enche de carbono na atmosfera. O que o carbono faz? Anda com a camisa preta no Sol e anda com uma camisa branca. Qual você vai derreter? A preta. A preta, porque absorve. O carbono qual é a cor? Preto. Carbono. É preto. E os gases de efeito estufa, o que eles fazem? Mantém a energia cinética. Mantém a energia refletindo. Não reflete para fora do planeta. Então, aí você pega uma árvore. A árvore, ela é uma bomba que está bombeando a água para a atmosfera. Corte a árvore. O que vai acontecer? Parou de bombar. A Terra está exposta, luz e o Sol, mais temperatura, vai haver o quê? Uma evaporação muito rápida. Aí vai secar ao Rio Negro. Aí o vento, a Terra gira no sentido oeste para o leste. O Sol nasce no leste. As correntes de ar, de onde que vem? Vem do Atlântico. O que vai acontecer lá na região da anomalia equatorial? O que vai acontecer? Essas correntes de ar carregam umidade do Atlântico em direção à América do Sul, chegando aonde? No Nordeste. quando chega em terra, há descarga dessa umidade. Porque o mar, ele não é árvore. O mar reflete a luz. A evaporação da água no mar é muito pequena. O que vai acontecer? Essa descarga de água no litoral do Norte, Nordeste, Bahia, até chegar lá no Nordeste do Brasil, isso vai secar o ar, cria o quê? Clima semiárido. Aí vai chegando para a Amazônia, Maranhão, Pará, o que está acontecendo? As árvores estão carregando a atmosfera com o quê? Com água. Aí tem o quê aqui da lateral, no final da América? Cordilheira dos Andes. O que vai acontecer? Esse ar vai voltar e vai chover aonde? No Mato Grosso do Sul. Vai chover aonde mais? São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Corte tudo isso, jogue um gradiente de energia muito alto, uma evaporação muito rápida, o ar, o solo exposto vai secar muito mais rápido do que o solo com árvore. É muito simples. pega uma toalha amassada cheia da água aqui em cima da mesa e pega uma estendida. Qual vai secar mais rápido? A estendida, o sol. Entenderam? Mesma coisa, se corta a árvore, coloca pasto, aquilo ali não está bombeando a água do lençol freático, a água superficial, está secando o solo, vai fazer isso evaporar muito rápido, vai em direção ao Cordilheira dos Andes e daí, como está chegando muita energia por causa do ciclo solar, vai acontecer o que no sul do Brasil? Vem ar da Patagônia, correntes de ar da Patagônia, vem em direção aqui a toda essa massa que evaporou muito rápido, esfria essa massa que evaporou rápido, cai tudo uma vez só. Parabéns aos negacionistas do clima. aquecimento global existe. Ah, bolinho. Eu tenho uma pergunta, está muito indo para o fim, eu tenho uma pergunta que eu descobri esses dias que eu não sabia. Como eu te falei, eu consumo muita coisa, gosto muito. Eu vou te falar, ele tem que voltar, cara. Não, eu tenho muita pergunta. Eu nem cheguei no buraco negro. Eu não cheguei nem no buraco negro. Vamos fazer assim, se vocês quiserem eu posso vir mais vezes aqui. Não, mas vai vir. Quer saber o que ele acha sobre vida inteligente fora da terra? Você vai saber no próximo episódio com ele. Não hoje. Cheguei no buraco negro e no zó, ele caiu. Fica aí, quem sabe ele responde. Fica aí, se chegou até aqui, segura. Eu descobri esses dias que dentro do universo observável, não sei se é verdade, eu quero que você me diga se isso é verdade. Eu vi que, tá lá, vamos lá, aquele ovalzão que os caras desenham, né, que é o universo observável e tem um buraco como se tivesse batido, tivesse um buraco. Certo? Eu não lembro o nome, não sei o que, é escuro, não sei o que, eu não lembro o nome desse buraco. Tem diversos lugares aqui na própria nossa galáxia tem um lugar chamado Saco de Carvão. Saco de Carvão. Não tem estrela. Mas não é que não tem estrela, o que que tem lá? Tem uma terra que absorve a luz. Mas o que eles dizem que é o buraco, eu tô dizendo que é dois universos que bateram. Não, não. É isso que é bobagem. Aí já é boba. Aí já vai... Não, aí tudo bem que vai pra uma física teórica bem maluca, mas... Não, não, nem é física teórica não... Não vai pra essa linha. É igual o Cucubo. O Cucubo não é aquele japonês, é um outro japonês lá, quântico, não sei o que, mas eu acho que o cara pirou. Aí o que que ele fez? Ele gravou lá, colocou um rock pauleira e gravou com o gelamento da água, aí ficou tudo distorcido os cristais de gelo. Aí ele colocou músicas demoníacas e o cristal de gelo ficou tudo distorcido. Aí ele colocou música dos anjos, aí o cristal ficou bonitinho. Aí ele fez umas equações malucas de mecânica quântica, não sei o que, aí ele forçou os dados, né? Porque quando o cientista não é honesto, ele força os dados. Porque assim, a estatística, ela é a arte de você torturar os números até eles dizerem o que você quer. Muito bom. Tá? Então o cara... O cara torturou os números, tá? E no ele torturar os números ele chegou à conclusão de que colocando rock pauleira... É claro que o cara... Bom, não vou dizer religião, mas não precisa falar, né? Aí o cara chegou tal e... Não, isso não é de Deus. Rock pauleira não é de Deus. Candomblé não é de Deus. Tá? Colocou um monte de música. Maluca. E congelou a água. Tem um vídeo chamado Quem Somos Nós que fala de mecânica quântica. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tem um CD, DVDs... Procurem Quem Somos Nós. Eu acho que eu já vi... É um monte de bobagem que fala da mecânica quântica. Tá? Se quer desinformar, quer fazer um adolescente desaprender, coloque aquilo ali pra ele assistir. Então tem essas coisas que eu falo, né? Esses buracos é só... É pseudociência. Porque... Mas aí... E pro azar dele eu fui o cara que fez análise na publicação dele. E daí eu provei que ele tinha forçado os cálculos, tinha forçado tudo. Ele não conseguiu. Aí teve um aqui no... Eu não me lembro. Foi em Recife. Ele foi apresentar o trabalho e foi bloqueado o trabalho dele. Eu não deixei apresentar o trabalho dele justamente porque tinha um monte de erro. Do artigo dele, né? Tinha um monte de erro. Porque assim... Mas aí do ponto de vista da física, o que que aconteceu? É simples. Você pega um rock pauleiro. Onde as notas são disformes. Aí você vai ter um monte de harmônico e sub-harmônico ali. Aí o que que vai acontecer? A água vai ter uma vibração de acordo com a somatória de todas as frequências do rock pauleiro. O rock pauleiro. Se você botar a caixa de solos fica aquela vibraçãozinha. O que que vai acontecer? Você vai ter harmonia. O que que vai acontecer com o cristal? Vai ser harmônico. Não, mas isso aí não precisa nem ser físico. Mas terraplanista... Porra, mas o que que é isso? Pelo amor de Deus. Eu já desenhei na minha cabeça a caixa de som do lado da água. Sabe por que que eu tô falando tanto terraplanista? Eu tô provocando. Vamos arrumar treta aqui. Mas pode vir. Pode vir. Não, se for três terraplanistas tem que ser três cientistas juntos. Eu não vou ser massacrado. Ah, você tá louco. Aqui não tem espaço pra tanto doido, não. Já basta nós. Ó, vou fazer o seguinte. Eu, o Sacani, pra gente encerrar. E aí você vai deixar o gancho pro próximo. Não estou muito, João Kleber. A morte e as perguntas. A morte e as perguntas. Não, é o seguinte. Gente, vocês tem mais perguntas? Pergunta nesse episódio porque ele vai voltar porque ficou muita coisa que eu quero perguntar. O Lucas também. Uma hora é pouco. Como a gente tá fazendo esse episódio gravado na sequência a gente vai fazer agora o ao vivo. O primeiro ao vivo do ano. Então você já deve ter visto, esse ao vivo, tá? Qual o nome do... Marcos. Marcos. Você viu o Marcos que foi feito, essa gravação foi feita uma meia hora antes. E eu, por exemplo, eu sei o tamanho do... Sabe quando eu comecei a me interessar pro universo, Lucas? Quando eu comecei a entender o tamanho real dele. O observável. Porque a gente não tem... tem muita gente que é muito esclarecida e não tem noção do tamanho do universo. Observável. Não tem. Não é verdade? Eu não sei se você tem essa situação. Pô, outro dia eu cheguei pra minha mãe, que é uma pessoa que tem duas faculdades. Entendeu? Tem noção do tamanho do universo? Não tem noção. E aí, quando você começa a consumir esse tipo que você fala cara, isso é grande pata, pata, pata. É muito pequeno. Mano, a gente é um grão de areia. Imagina, eu fiz uma... Vê se a minha conta tá mais ou menos certa. Tente explicar assim. Se a planeta Terra fosse um grão de areia, o universo seria 10 terras planeta Terra real, assim. Ou mais. Ou mais. É mais ou menos isso, né? O observável. Você tá lidando com bilhões de anos de luz. É muito grande, bicho. Um segundo luz é 300 mil quilômetros. Ele vai a 300 milhões de metros. É grande, brother. É grande. Então, com certeza, a vida dos outros... A Terra... Pense. A Terra... A Terra tem 40 mil quilômetros. 40 milhões de metros de perímetro. 12 milhões de metros de diâmetro. Um grãozinho da areia, vamos supor que tenha um centésimo de milímetro, que é 10 elevado a menos 2 do metro, por exemplo. Aí você vai fazer em grau de grandeza. Se um grão de areia é a Terra em relação ao universo, o universo vai estar pra lá de Plutão. É. Entendeu? É muito grande. É muito grande. Aí você... Sabe quantas galáctias... Veja, eu não tô usando o número, eu tô chutando. Eu posso ter errado longe. Pode ser até maior. Pode ser maior. Porque a galera não consegue... Quando fala anos luz, a galera não sabe fazer essa conta. Mas quando você começa a dar exemplos do réu aqui pra fazer essa magnitude, você começa... Meu, galáxia... Eu achei que, sei lá, tinha 4 galáxias no... Mano, tem mais que a areia até no mar. É muito grande, brother. E cada... Tem muito planeta, tem muita estrela, tem muito, mano. Mas muito. Só de, acho que habitável na galáxia tem 4 mil. Olha, quando eu fiz física, a nossa galáxia, você sabia que tinha 200 bilhões de estrelas. Hoje tem 400. Tem 4... Eu vi lá no Nostalgia, no Castanhari, fez um documentário... Tô pronto de tamanho. Não é que aumentou as estrelas. É que você consegue contar mais, melhor. Melhorou a instrumentação de medida. Sim. Aí você começa a falar é impossível, pai. Ô, Sacani, desculpa. Eu sou seu fã, cara, mas é impossível não ter vida inteligente. Mas eu concordo com ele, hein? Você concorda? Concordo. Então, estamos sozinhos? São muitas variáveis. Tá. Mas você acredita que estamos sozinhos nessa imensidão? Pode ser que nós estejamos sozinhos, porque pode ser que nós sejamos os primeiros. Eu não consigo acreditar nisso. Não. Pela época, pela confronto, a gente tem 4. Lembra que eu falei de crença e ciência? É. Agora você é o burro na linha do trem. Não, sim. Mas o nosso planeta é muito... a nossa existência é muito pequena, a gente é muito bebê. Mas são muitas variáveis. Quando você for ver todas as variáveis, você pegar a Terra, até agora não se achou nenhum planeta que tenha uma lua do tamanho da Terra. A posição da Terra em relação à distância do Sol. É perfeita. É tudo perfeito, é. Porque não é só... Muitos cientistas colocam água líquida. Mas o sacane, o pessoal às vezes confunde o que eles falam. Ele está se referindo à vida inteligente. Não à vida. Não, isso ele fala direto. Não à vida. É uma vida inteligente. Então, o grande filtro... Sim. E vida pode ser... E vida pode ser... Água e planta. Não, pode ser... E um inseto. Pode ser um vírus. Uma bactéria. Pode ser uma bactéria, tá. Pode ser um vírus. O vírus, não sei o que, não é vida. Pode considerar vírus como vida. Pode considerar. Entendeu? Mas quem disse... Aí eu discordo do Sérgio. Quem disse que não possa ter vida baseada no silício? É isso. O selênio. Entendeu? Então, mas aí está a vida e não a vida inteligente. Para ter vida inteligente tem que passar por todo um processo evolutivo. Para chegar... Veja o... Eu não lembro... Sobre o Homo sapiens, Homo erectus, Clomagnon. Um desses aí que foi extinto, mas todos nós temos nos nossos genes... Eles eram ruivos, eram do norte da Europa, eu esqueci o nome. Depois os professores de geografia, etc., me corrijam. Mas nós... Aí coloco assim, porque o ser humano extinguiu outras espécies. Não. Pode ter fundido com o Homo sapiens. Entendeu? Mas até chegar no Homo sapiens... Olha, eu acho que esse é um ponto muito inteligente. Entendeu? Porque ele está... Essas variáveis realmente te fazem começar a acreditar que há algo que... Outra coisa, né? Para ter o tamanho do cérebro humano, tá? A quantidade de água na Terra, a quantidade de água no corpo. Então, tem uma série de variáveis, tá? E a principal é a Lua. Por quê? Você é casado? Não. Você é casado? Não? Não. Mas... Eu achei que ele ia fazer uma piada. Vamos colocar da seguinte forma. Estava esperando que eu fosse. As meninas são... Eu perguntei se é casado por causa disso. As meninas que têm reguladinhas da menstruação. Uhum. O que que faz com que haja essa regulagem, essa regulação menstrual, a Lua? É... Mulher... Mas a minha... A mulher não é regulada. É totalmente desregulada. Porque ali não é o ciclo lunar. Ali entra o ciclo lunar com o ciclo solar ao mesmo tempo. Entenderam? Uhum. Então, tem toda uma... Por quê? Porque tem variação aí. Essas variações que interferem. Gravitacionais também. Veja que existem corais no mar da Austrália que eles se reproduzem numa determinada lua do ano. Nossa, isso... Cara, isso mostra quanto... É perfeito. Tudo é perfeito. É perfeito. Mas eu... Por isso os beijos... Eu vou continuar sendo... Não. Desculpa, professor. Eu vou continuar sendo burro no trilho, mas eu não consigo conceber que o tamanho disso aqui... Eu não quero ter convencer ao contrário. É, né? Entendeu? Eu acho que a partir do momento que você fala de ciência e quer convencer o outro que o outro está errado, então você não está fazendo ciência. Você está querendo a grosso modo domesticar o outro. Aham. É que eu preciso mais... É pra eu... Não, é que assim, pra eu me convencer não é nesse trecho de três minutos que ele falou pra gente aqui. Eu teria que me aprofundar nesse tipo de informação que ele está colocando aqui que não tem a vastidão. A vastidão. Não, eu me convenceria. A balança ainda está... Mas eu preciso ter mais informações. Preciso ter uma aula com ele. Ele só está colocando as variáveis. Tá, não, sim. Na minha cabeça eu teria que ter mais informações, mais conhecimento. Sim, sim. Não com um disco de dois minutos mais conhecimento. Por isso que eu concordo e muito concordo com o Sérgio. Muita coisa. Tem coisa que eu discordo nesse... No mesmo ponto de vista. Eu concordo e discordo. Entendi. Sérgioão, está convidado. Sabe aquela história do teoricamente... sim, teoricamente, não? Não, nem sento nessa mesa. Os terraplanistas que falam assim, teoricamente. Sim, teoricamente, são. Mas é assim. São muitas variáveis. Então, cai no campo da incógnita. É a mesma coisa que você falar o seguinte. O que tem depois do horizonte de eventos no buraco negro? Mistério. Cara, eu vou falar uma coisa de dizer, eu amei esse papo. Vamos, vamos. Eu tô, cara, bicho, na boa. Vamos ter. Aprender é muito bom, cara. É muito bom. Como é bom aprender. É bom, né? E aprender com um cara que não tem... É. Não, eu acho... Mas a aprendizagem é mútua. É. Porque a dúvida da outra pessoa ensina você a pensar. Sim. Entendeu? Maravilha, gente. A aprendizagem é mútua. Galera. Professor, que papo incrível. Eu tô muito feliz de estar aqui com esse papo. Puta, não tem. Vai ter que ter mais vezes. Já fica o convite que eu acho que mais uma não dá conta, mais umas duas. Já fica dois convites já abertos. Se você gostou, tem que... Comenta aqui, faça perguntas. Eu vou mandar, ele vai ver o vídeo, vai lá ajudar a responder. Se você é terraplanista e fizer pergunta idiota, não vamos responder. Não vamos responder. Não vamos nos dar o trabalho. Se eu vim com hate, não tem propósito me xingar. Mas se... A terraplanista tá aqui, ó. É. Não vem, tá? Gente, muito obrigado, Lucas. Esse é o episódio patrocinado. Patrocinado. Fala o seu patrocinado. Eu faço só o sorriso. Pela bonos de odontologia que deu um trato nesses dentes aqui lindos do nosso querido Dental. Não, ele tá no caminho ainda. Não, o Tássio não vai queimar ela. Tá no caminho, eu retomo agora esse ano. Ele dá pra retomar esse processo pra você ver como às vezes o trabalho ele atrapalha muito. Ele atrapalha o trabalho da galera, gente. Mas é isso aí, a correria. A gente tá com um monte de projeto novo que vocês vão ficar sabendo em breve. É, em breve. Galera, sigam lá a página da Bona Cidatologia. Agradecemos eles pelo patrocínio. Era pra ter feito no começo, mas a gente começou tão empolgado nesse papo. Nossa, eu tava ansioso por isso desde o ano passado. Cara, verdade, desde o ano passado. Professor, obrigado. Foi um prazer te receber aqui. realmente, assim, eu acho que uma hora é muito pouco. É pouco. pela quantidade... Fiz que os episódios do Sacani duram oito horas. É isso aí, cara. E a gente vai fazer, vai fazer, vai trazer aqui você de volta ainda esse ano pra gente conversar um pouco mais aí sobre física. Pô, papo não, papo incrível. Eu vou estudar mais também porque eu quero fazer umas perguntas. Não confunda, não é física, é cosmologia. 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 Seu amador, seu... Cosmologia. Tem no trem. Toma a bolinha que gira você. As pessoas falam cosmologia, eu vou perguntar se tem alguma coisa a ver com astrologia. Gente, bora. Valeu, gente. Obrigadão, Ângelo. Todos os contatos ele tá aqui, os acessos ele tá aqui. Se você quiser entrar em contato diretamente com ele aqui, não sei se ele tá deixando fazer isso, mas tá aqui. Se você quer saber mais dele, tem LinkedIn, tem Facebook, tem tudo, tá bom, gente? E aí, Bonancin, também tem os links aí, o QR Code também tá na tela. Se tá na tela. Não sei se tá na tela. Acho que não tá na tela. Vai dar na tela na edição. Vai dar na tela, porque assim, meu episódio é gravado. Isso aí, tá na tela também. Gente, valeu, até o próximo e tchau. Tchau.